Alô? Amor, sou eu. Já lhe pedi. Não me ligue mais. Amor, me dê uma chance. Só uma chance. Alô? Olha, menina, eu vou lhe dizer. Eu já sofri demais. Eu não quero mais você. A vida é assim. O amor vai e vem. Prometo que agora eu não me iludo com ninguém. Girl, procura entender que agora estou em outra e eu não quero mais você. A vida é assim. Não esquente a cabeça. Arrume outro cara, mas me deixe e me esqueça. Ah, mas eu te amo ainda, meu amor. E não me deixe agora, por favor. Porque eu te amo ainda, meu amor. E não me deixe nunca. Ah, agora é tarde pra falar de amor. A tua chance acabou. Você brincou comigo me fazendo infeliz. Eu era seu amigo mas você não me quis. Depois que a gente erra e não sabe o que faz. O coração aprende quando é tarde demais. É... Agora é tarde pra falar de amor. A tua chance acabou. Vou viver uma vida diferente com uma mina aqui e outra ali na frente. Agora é assim. E nem quero saber por eu agir assim. A culpada é você. Eu disse que você não acreditou. Eu disse que te amava e você me humilhou. Agora eu vou embora. Não lhe dou meu perdão. Você não merece meu coração. Eu disse que você não acreditou. Eu disse que você não acreditou. Eu te amo demais. Oh, girl. Já fomos grandes demais. Agora, menina. Procure entender. O amor acabou. Dia que ia acontecer. Tudo que é bom. Dura pouco, sim. Tem seu começo. O meio e o fim. Seremos amigos. Eu espero para sempre. Levante a cabeça, girl. Siga em frente porque digo adeus até mais ver meu bem. Seja feliz nos braços de um outro alguém. Meu amor, procure me entender. O que aconteceu? Não teve nada a ver. Eu amo você. Acredite em mim. O nosso amor não pode terminar assim. Agora é tarde pra tentar se desculpar. Me entreguei a você. Você não soube me amar. Não espere de mim. Nem abraço e nem um bicho. O que restou pra você? É só desprezo. Ah, mas eu te amo ainda, meu amor. E não me deixe agora, por favor. Porque eu te amo ainda, meu amor. E não me deixe nunca. Baby, não me deixe que eu te amo demais. Oh, girl. Já fomos longe demais. Baby, não me deixe que eu te amo demais. Baby, não me deixe que eu te amo demais. Oh, girl. Já fomos longe demais. Baby, não me deixe que eu te amo demais